Rapaziada, o negócio é o seguinte, os inscritos aí me avisaram, eu li e agora eu vou atrás do homem. O Benzema 99 que eu tava caçando é SA, e eu tinha pego só táticas sem SA. Mas hoje a gente tem a famosa tática com SA, então vai dar tudo certo, assim eu espero que iremos o Benzema 99 brilhando aqui. O primeiro SA foi bom, tá? Temos o Eusébio e o Gulitão. Vou pegar o Gulitão aqui, que numa dessas dá até pra usar ele como meio campo central. Mas a gente quer um homem, Benzema, Benzema 99. Caramba, mano, veio o Benzema 97. Tô nele, tô nele. Ai, ai, tem até uma tossezinha aqui, peraí, toma uma água aqui, alguma coisa. Gente, a parada é o seguinte, deixar o Benzema de lado e pegar o Nkunku. Vai deixando o like e não se esqueça, hein? Eu vou sortear a EA Sports FC Mobile pra vocês. Fiquem ligadaços aí lá no meu Instagram, Lucas Descordeiro, o link tá na descrição. Ó, tem o Mané 95 Tots, tem aqui o Cavani também, mas vamos de Manézinho. O draft começou bom, só com cartinhas boas. Gente, outra coisa que eu lembrei aqui, que a gente tem um Discord aqui do canal. Nossa Senhora, que meio campo foi esse? Modric Tots, Benacer Futs, excelente cartinha. Mano, esse Benacer aqui, ele tem condução 99. Defesa 93, físico 91. Mano, só que tem o Modric aqui, 97. Difícil escolher um aqui. Modric tem 4 barra 5, dedicação alta e média. Benacer é dedicação média, quer dizer, dedicação alta na defesa e no ataque. 4 barra 5, joga de volante, derivador técnico. Deixa eu ver aqui o Modric. É, vamos de Modric, mas olha, difícil, hein? Poderia aparecer aqui o Benacer, mas como eu ia falando, também vai lá se você curte... Eu não consigo falar porque tá vindo só carta incrível. Parque de... Sangue, sungue, sungue, sungue. Vamos lá, vamos pegar o homem, né? Mas o Discord do canal tem vários inscritos lá que gostam de FIFA, outros jogos de futebol, gostam de futebol. Se você quer se conectar com essa galera, conversar, trocar uma ideia, o Discord tá aqui na descrição também. Mano, uma hora esse draft vai dar uma leve caída. Por enquanto a gente segue bem. Balak ou Pires, vamos de Balak, né? Balakzinho 93. A zaga não pode ser lixo, porque essa tática aqui é bem ofensiva, né? Olha, o primeiro zagueiro aqui já foi bem ruim. Então, assim, a gente precisa de zagueiros aqui bons pra cuidar de tudo. Hum, vamos pegar aqui o 89. Tem esse inglês aqui, tem esse cara aqui com o 89, tem o do Chelsea. Eu acho que eu vou com o jogador do Chelsea. Mais um zagueirão. Boa, Diego Carlos. Aí sim, hein? Aqui eu vi vantagem. Diego Carlos Futes, mais um Futes. E pro gol, José Sá é o caminho. Vamos de José Sá. A gente tá com o time 94 de classificação. O Benzema não apareceu ainda, mas o time tá bem legal. A gente precisa só, assim, de um zagueiro. O José Sá até com o Phil, porque ele já apareceu outras vezes aqui e ele mandou bem. Só que aí me manda um Cacilhas ou um Van der Sar, né? Vou pegar o Cacilhinhas. Cacilhinhas 93. Deixa o homem aqui. Perdi o entrosamento, né? Faz parte. Zagueiro, 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 zagueiro. Robertson, Robertson. Tá, tudo bem. Vem o Robertson pra cá. Preciso de um zagueiro. Zagueiro. Não, 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 não. Bom, acho que a zaga vai dar ruim. Torcer pra aparecer mais um zagueiro durante as reservas. Olha só o Pires aqui de novo, mano. Bom, agora a gente tem a opção de Balak e Pires. Vamos deixar o Balak, né? Opa, mais um Futs e o Kimmich. Rapaz do céu. O Metens joga de meio campo ofensivo, SA e atacante. Então dá pra usar ele de SA. Dá pra trazer o gulitão pro meio campo se a gente precisar. Mas a verdade é que a gente tá muito bem servido. E o Kimmich joga de volante e meio campo central também, lateral direito. Só que a gente não tem lateral direito na tática. Mano, não sei o que escolher, na moral. Tá muito bom isso aqui. Tá muito bom. Essa tática tá apelona, só falta vir o Benzema mesmo. Kimmich ou Mertens? Quem vocês escolheriam? Kimmich ou Mertens? Kimmich ou Mertens? Difícil, mano. Eu acho que eu vou de Mertens. Porque o Kimmich eu já testei várias vezes. O Mertens eu nunca joguei com ele. Não que eu lembre. Seguimos. Opa. Olha só, mano. Não para de vir cara bom. Eu tô bem já pela ponta direita. Eu tô bem no ataque. Mas agora a gente tem o Puskas e também aqui o nosso amigo Eusébio, né? Que é bem apelãozinho. Vou pegar o Eusébio hoje. E aí o N com o que vai perder a vaga. Que isso, hein? Que time é esse, hein? Os icons estão demais. Klaus, mais um jogador Futs apelão. Rapaz do céu. Mano, se apareceu o Benzema 99, pronto. Esquece. Ah, de balinha aqui. Bora, 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 bora. De Natalhi. Mano, só falta vir um homem, tá? Só falta vir um homem. De Natalhi. Eu nem vi se tinha... Se tinha zagueiro ali. Eu foquei no de Natalhi. Olha quantos Futs, mano. Que isso? Ah, mano. Tem um zagueiro melhorzinho aqui, o Orban. É, faltam duas cartinhas. Mano, só queria o Benzema 99. Pior que... Pô, complicado rejeitar esse time, né? Convenhamos. Bem complicado rejeitar esse time aqui. Uh! Que isso? Ai, papai. Doni-ei, Doni-ei. Record de Futs, tá? Foi muita coisa boa. Nossa Senhora. Isso que eu não peguei um Futs. Eu descartei lá na parte do Modric. Então a gente tem, ó, quatro no time... Três no time titular, tá? Três. Seria quatro se eu não tivesse rejeitado o Ben Asser. E a gente tem mais três aqui, cara. Então a gente poderia ter tirado sete Futs. Record total do canal. Sete Futs. Seis, vai. Vamos botar seis. Mesmo assim é um recorde do canal. Maravilha. Maravilhoso. É, rapaziada. O único pecado é que não deu aí 95 de classificação, né? Eu mexi aqui um pouco no time. O Klaus vai ter que ser zagueiro. Não tem jeito, tá? Botei o Pires titular só pra dar mais entrosamento pro Mbappé 99. E vou confiar aqui nesse time, tá? Ó, eu quero testar ainda o Mertens e também o Di Natale. E olha o que eu tenho aqui, mano. Tem o Gulitão, tem o Balek. É esse time que ficou sensacional, na moral mesmo. E batemos o recorde total de Futs. Infelizmente, nenhum treinador ajudou em entrosamento. Então, vou pegar o Luiz Garcia. Queria, pelo menos, completar ali três pontinhos de entrosamento no Mbappé pra ele ficar ainda mais apelão. E, cara, vamos jogar. Eu quero o Benzema 99. Mas esse time aqui, mesmo assim, essa tática sendo super ofensiva, não posso rejeitar. Vamos testar o time. Vamos lá, rapaziada. Começou a partida. Tem que fazer o passe aqui, ó. Mbappé. Já solta o pé. Isso, Mbappé. Já solta o pé. Já faz o primeiro aqui. Bola de Eusebio, hein. Golaço. Isso, mano. O que foi isso? Vocês viram, mano? Que bug. O que foi isso? Do nada o jogo deu uma acelerada. Mbappé vai tentar de cabeça. Não deu? Acabou não dando em nada. Ai, 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 mano. O time impressiona. Boa jogada do Gissum. Nossa, ele fez pênalti. Ele fez pênalti. Ele fez pênalti no Mbappé ali, mano. Vou dar moral pro próprio Mbappé, hein. Vamos ver se ele vai garantir. Mano, batida. Ai, batido forte. Tô perdendo todos os pênaltis agora. Tô batendo forte demais, mano. Rapaz, a zaga. Pô, Diego Carlos. Hum, ó. Ó, o que eu tô falando? A zaga é isso aí, ó. Mano, o Diego Carlos tá jogando muito. Na moral mesmo. Mbappé deu uma giradinha. Ah, mas o N com o cu ficou parado, né? Ficou... De vez que correr dentro da opção de passe, ficou paradinho. Ô, louco. Correu reto e deu certo. Fui correndo. Aí errou passe. Ô, Eusébio. Ah, deu certo ainda. Mbappé. Mbappé pode arrancar pela ponta. Carvajal. Nossa, Mbappé. Que que foi isso? Que isso, mano? O Mbappé, ele brinca. Parece que tem superpoder esse Mbappé 99. Ó, nossa. Nossa. Essa doeu, tá? Essa era pra desistir. Depois desse gol era pra desistir. Diego Carlos é simplesmente um monstro, mano. Como ele joga? Que cartinha boa. Eusébio. Ai, 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 tirou. Quer dizer uma dançadinha. Olha o louco pra fazer o perno de novo. Mbappé já botou pra dançar. Vai levando o Mbappé. Vai fazer mais um. Que isso. Quatro. Quatro a zero. Mbappé de fora da área. Quase mais um. Ó, Mbappé. Ai, ai, ai. Tem alguém ali pra chegar e completar. Ih, quase roubamos a bola. Ó o Klaus. Simanda. Bum a bola no Mbappé. Mbappé. Defesaça, mano. Boa jogada. Mbappé defendeu de novo. Bora, Mbappé. Bora, Mbappé. Não deu. Voltou pra gente. Ó, mais um. Mais um. Mais um. Henning Kunku tá aproveitando todas. Rapaz do céu. Mas que sobe, hein, gente. Olha, cinco a zero. Vou falar bem real pra vocês. Tá pouco. Porque a gente perdeu muito gol. Eu imaginei que eles existiram. A sobra foi muito grande, mano. Foi uma pacotada muito forte. Esse adversário é com um time bem forte, hein. Vamos ver. Se a gente pega um cara que joga já legalzinho, vai me causar muito problema por conta da tática. É uma tática muito ofensiva, mano. A nossa, no caso, né. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Se ele chutasse, ele fazia o gol, né. Quis driblar. Acabou perdendo o time. Bola vai no Cris. Ai, 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 mano. Nossa senhora. Levei muita sorte agora. Ui, jogado deu zero. E evitou o primeiro... Uh, a bola pro N com o cu. N com o cu driblou. Uh. 1 a 0. 1 a 0. N com o cu. Foi ligeiro. Rapaz, a bola sobrou pro Cris aqui, mano. Nossa, perdeu. Perdeu de novo. Vai, Mbappé. Nossa. Que isso, Mbappé. Que isso, Mbappé. Tá maluco. Ele vai fazer a jogadinha daquela... Aí, ó. Isso que eu falei. Dá ali. Boa. Não tem que pegar, hein. Vai, meu Klaus. Ficou pra trás. Boa, Cacilhas. Boa bola. Será que ele chega? Ah, não chegou. Ó o Cris. Dá uma giradinha. Caramba, mano. A sorte que ele passa muita bola ali. Vamos, sorte agora. Vai, Mbappé. Vai, Mbappé. Ganhei. Ah, Mbappé. Dá pra ter ganho. Boa bola. Mbappé. Vai, Mbappé. Vai, Mbappé. Vai, Mbappé. Fuzila. 3x0. Ó o Cristiano. Golaço. Golaço. Aí foi o Mbappé, né. O Mbappé me entortou ali. Elástico bonito, mano. 3x1. Tem que ficar ligado. O jogo não tá tão fácil. Apesar de... A gente tá com 3 gols. 2 de vantagem agora. Vai, Mbappé. Puxa o ataque, Mbappé. Vai, Mbappé. Vai, Mbappé. Bateu. Bateu na trave. Perdeu, mano. Perdeu. Não pode. Não pode perder, mano. Aí, ó. Falei. Não pode perder. Não pode perder gol porque ele vai e faz também. Olha lá, ó. Olha lá. Vai fazer mais um. Olha a velocidade. Diferença. Boa, Cacilhas. Boa bola. Ai, perdi o gol. 3x3, hein. 3x3 azedou o negócio. Mbappé tem que fazer. Ah, não pode perder, mano. Vai, Golitão. Mano, olha o meio da zaga toda aberta. Perdeu. Mbappé. Ai, mais um gol perdido, velho. Se desvia. Mbappé dá uma rabiscada pra cima dele. Ai, meu zagueiro. Tomamos. Tomamos, tomamos, tomamos. Tomamos, meu zagueiro. Pelo amor de Deus. Tava na tua bola, velho. É, rapaziada. Complicou a vida agora. E essa é pra comemorar como gol, Vilani. Salvo. Vai, Etô. Faz. Vamos. Batamos. Vamos em busca. Vamos em busca. Etôzinho fez um gol importante. Hum, olha o que é isso. Voltou pra ele. Boa. Vamos lá, escanteio. Bora, Golitão. Isso, Golitão. Isso, Golitão. Isso. Entrou pra fazer a diferença. 5x4. Agora tem que segurar, mano. Esse minutinho que falta vai ser apelão demais. Boa bola. Mbappé já ganhou na velocidade. Segura, Mbappé. Vamos lá. O cara ficou pistola e desistiu. Beleza. Não tem nada a ver com isso, né? Faz mais um, então. Pronto. Pode chorar. A vontade. Tomou mais um ainda pra ficar ligado. Ele ficou. Mano, o jogo pegadaço. Pegadaço. O Golitão fez a diferença e depois ele largou o controle ali. É, amigo. Não deu pra você, cara. Não deu. Não fechou. E acabou o jogo. 6x4. Foi um jogo muito maluco. O time dele era muito forte no ataque também. E ele jogava bem. Assim, eu perdi muito gol. Essa é a parada. Talvez eu poderia ter feito um pouquinho mais de gol, eu acho. Olha o N com o cu aí, ó. Desfilando toda a sua beleza e habilidade. Eu dei uma finalização a mais que ele no total e tive bem mais posse de bola. O melhor da partida foi o Mbappé. Tá com dois gols e uma assistência, mas foi o Mbappé dele. Não foi o meu, não. O meu teve dois gols e duas assistências. Teve até mais participação em gols do que o Mbappé dele, mas o Mbappé dele foi o melhor da partida, né? Vai entender. O meu teve dois gols e duas assistências, velho. Mas beleza. É isso. Ganhamos. Eu vou parar por aqui. Draft exaustivo. Esse jogo aqui, exaustivo demais. E, mano, que time maço, hein? Record de futs com o Mbappé 99. Que delícia. Tamo junto e até mais.